O menino de apenas 11 anos foi resgatado pelo Conselho Tutelar na noite de ontem no CPA3. O problema é que os conselheiros não encontraram abrigo para o menor. Oliveira Júlio tem mais informações. Fala, Oliveira. Edivaldo, uma denúncia seríssima que parte aqui do Conselho Tutelar de Cuiabá. Os conselheiros estão desde a noite de ontem com o menor de 11 anos de idade tentando abrigá-lo. O menino, você vê nas imagens exclusivas, dormindo aqui no Conselho, porque não tinha outro lugar para ele dormir, não conseguiu ser abrigado nos locais destinados a crianças nestes casos de vulnerabilidade. Ou seja, não há abrigo. E a Justiça também não estava de plantão. Não foi possível conseguir esta autorização judicial para que essa criança tivesse um lugar para dormir, para tomar banho e se alimentar. Por volta das duas da manhã tivemos que trazer a criança para cá, para ele dormir, que já estava cansada a criança, e não conseguia abrigo nesta madrugada. Em que situação que vocês localizaram e encontraram esse menino? Essa criança foi acionada por denúncia anônima que ele estava no terminal do CPA 3. Aí fomos lá em loco, constatamos que a criança estava lá. Fui questionar ele, perguntando onde ele morava. Ele falou que morava na região do CPA. Percorremos aquela região do CPA, não tivemos êxito, que ele falava coisa por coisa, que não chegamos na casa certa. Aí ele falou que morava na região do Vazé Grande, só que também não sobre localizar o endereço. Aí fomos para a delegacia fazer o boletim de ocorrência. A própria escrivã notaram que não tem nenhum boletim de ocorrência de desaparecimento dessa criança. Então a criança está aqui no conselho e ninguém até agora da família procurou e nem ligou na polícia. O que deixa mais revoltante é que o município só funciona assistência social no ano de carnaval, na época de carnaval e na Copa, que teve todo um parato, teve psicólogo, assistência social para atender. E do que o rei do tempo não tem um psicólogo, não tem um assistência social para dar o atendimento necessário para a criança e adolescente no período da noite e nem durante o dia. E esse local que seria destinado para abrigar a criança, esse local também não está funcionando, não é, Devaia? Olha, fomos lá ontem à noite, por volta das duas da manhã. Todos os vizinhos do lado acordaram, menos essa casa que não acordou, que é o abrigo lá, que seria para estar deixando essa criança. Você vê nas imagens exclusivas que nós gravamos, a criança dormiu nesse colchão, com cobertor, enfim, conseguiu passar a noite tranquila, mas agora fica essa angústia dos conselheiros para que ela seja localizada pelos familiares, porque não se sabe se ela fugiu de casa, se ela foi ameaçada e fugiu por conta de algum problema familiar, se ela sofreu algum tipo de abuso, enfim, não se sabe nada da criança, que ela está assustada, e por isso a necessidade de ter um atendimento psicológico, assistente social, psicólogo, de pessoas capacitadas que possam dizer o que aconteceu com esse menino de apenas 11 anos de idade. Com imagens, Edilson Paulo, Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.